Vamos lá, vamos falar do naproxeno. Continuando falando sobre os remédios e medicações mais comuns, vocês perguntam nos vídeos. E nos vídeos de dores, tanto de dor de cabeça como de dor lombar, surgiu o naproxeno. Vocês perguntando um pouquinho. Então, o que acontece? Naproxeno é um anti-inflamatório não esteroidal, bem antigo, provado pela FDA na década de 70, 76. Bastante utilizado lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, no mundo inteiro, mas nos Estados Unidos em especial. Um dos remédios mais prescritos lá, né? Ele tem a grande questão de ter um efeito bem potente como anti-inflamatório. Então, principalmente para os quadros álgicos, né? Em especial, eu utilizo pacientes com dor de cabeça, qualquer tipo de dor inflamatória, né? Dor lombar também. As artrites também, ele costuma ser utilizado. Ele tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Principalmente relacionado ao paciente com doença renal. Todos os anti-inflamatórios não esteroidal, eles têm que ter cuidado muito grande, né? A maioria das vezes a gente evita prescrever essas medicações. Os pacientes com problemas renais, porque pode agravar problema renal, né? Mas é avaliação individual, o médico que vai, seu médico que vai decidir, né? Não é uma contraindicação absoluta, mas tem que ter um cuidado, em especial, quem tem qualquer tipo desse risco. A mesma coisa com problemas gastrointestinais. Principalmente pacientes que têm úlcera, né? Ou dispepsia, alguma coisa assim mais importante, que isso pode ser agravado também. Então, é muito importante nessas duas situações específicas. Mas, óbvio, como qualquer remédio, tem gente que pode ter alergia à utilização dessas medicações. Então, tem que estar atento também. E a outra coisa, assim, bastante relevante, que a gente sempre tem que contar com essas medicações, é o tempo de uso, né? Uma coisa, se você usar um anti-inflamatório por poucos dias, isso raramente vai ser consequência, ou esporadicamente, quando você vê uma dor. Às vezes, um quadro de paciente com dor de cabeça, eu prescrevo, falo isso, utiliza quando você estiver com dor. Mas, se você tiver uma dor prolongada durante muito tempo, tem que ter muito cuidado. Porque aí, todos esses efeitos que a gente falou, ele pode ficar mais evidente, tá bom? Mede bastante prescrito, seguro, tem que ter apenas esses cuidados, né? Que seu médico vai te orientar direitinho sobre eles, tá bom? Bom, espero que tenha ajudado. Qualquer coisa, deixe aí no comentário que a gente vai tentando responder. Obrigado.